Bom pessoal, vamos dar início aqui para mais um vídeo no canal Estrada Alucinante Olha o que eu tenho aqui pessoal, o canal hoje aqui, olha que fordinha F100, coisa mais linda Dá uma olhada, pinturinha original, teto branco, essa faixa branca nela aqui ficou top hein pessoal Ela está com essa carroceria de madeira aí, se fosse uma carroceria de lata Mas ela está bonita pessoal, eu achei que ela está bonitinha Dá um olhada, olha, por baixo da menina, olha esse pneu Pneuzada tudo, é que nem eu falo, o cara quer, esse é o gosto né pessoal O cara quer restaurar uma caminhonetinha, ele faz ela do jeitinho que ele gosta né Muda aí, pneu, o cara quer põe uns pneuzões mais modernos, ele põe, né E aí vai, tem muitos que acham que não fica legal uma restauração assim Mas o camarada gosta né pessoal, dá uma olhada como é que ficou bonito Ele tem a tapeçaria aqui em Colorado E essa aqui para ele fazer entrega, é o canal para ele fazer entrega aí Aí galera, você que está chegando agora no canal aí, que está vendo o vídeo pela primeira vez Se você quiser se inscrever no canal, dá uma força para o canal aí, já deixa seu comentário, deixa seu like aí Que a gente vai estar respondendo na medida do possível para vocês aí, beleza? Deixa eu ver aqui, olha por baixo pessoal Como que ela foi restaurada essa caminhonetinha O cara põe umas rodinhas cromadas aqui, ficou top Carroceria dela, tá bem? É que ele faz entrega, pode ver que tem um pano ali, que ele é tapeceiro Ele reforma aqui e faz a entrega, deixa eu ver se esse lado aqui está aberto Está fechado Olha o teto dela pessoal, ó Aí ó Bordinha F100, deixa eu mostrar a frente dela para vocês Olha essa frente pessoal Dá uma olhada, ó Olha isso Olha isso galera, que coisa linda Está vazando água aqui, tem uma mangueirinha furada, ó Molona espiral ali Está com bola espiral aqui na frente, top O vazamento d'água aí pessoal, ó Deve estar sabendo, deve estar sabendo Deixa eu ver se está aberto aqui Deixa eu mostrar aqui a interna dela O tanque era aqui, original Olha aí galera, olha que bonitinha Olha que biita, que biita Falta fazer o teto Bem que fala né pessoal, que na casa do ferreiro o espeto é de pau Ele é tapeceiro, ainda está faltando a tapeçaria aqui, ó Aqui ele já fez o banco, ficou top, ó Cor de porta Olha que painel meu filho, olha só que painel bonito Olha aí ó, eu acho bonito esses painel assim galera, ó Comprido assim, de comprido para assim, ó Fica top né, olha o ponteiro, a posição do ponteiro Muito bacana o volantinho Esse volantinho, não sei se é o dela, deixa nos comentários pessoal É Ford Agora Olha isso aí Bacana né Olha aqui também Esse detalhe do vidro, desse para-brisa aqui é bacana, ó Ele faz um Uma curva aqui, ó Esse vidro deve ser chato pra pôr, hein E eu quero mostrar o capô dela também Mostrar, abrir o cofre dela lá e mostrar pra vocês Não sei se é onde que abre, se é aqui Eu não sei não Não, eu não vou mexer Esse aqui é para, acho que é Luiz Alta né pessoal, ó Ó Esse botão ali, ó Ele deve ser Luiz Alta ou Luiz Baixa, né Ó Aqui ela não está ouvindo aqui, aqui é só Ó Só encosta Que show de bola cara, que está a caminhonetinha Pessoal, eu sinto muito, mas eu vou encher o saco dele Ele está trabalhando E eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá falar pra ele vir funcionar ela Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com a mão Ó Motorzinho perto, ó Né Olha aí, pessoal Ela está com um furinho aqui no radiador Olha aí Olha o motorzinho dela aí galera, ó Quem entende de motor aí já vai saber que motor que é Porque eu não sei Eu quero que vocês deixem no comentário aí, tá Eu não tenho vergonha galera É direção hidráulica, ó Eu sinceridade, eu não tenho vergonha de falar pra vocês Que eu não sei que motor é esse aqui Vergonha é você ter dado um de sabidão E falar errado, né Então Entonce, entonce, entonce Entonce Eu quero ver o comentário de vocês aí galera, tá Que motorzinho que é esse aqui Endireção a bombinha hidráulica Onde é que está aqui, ó Bacana, né Eu vou ver com ele lá se dá pra funcionar ela Se ele quiser Deixa eu ver Eu não sei Eu tenho medo, galera, de mexer E esse troço descer aqui pra baixo Não sei que deve estar freio de mão Se está funcionando certinho Se não está Mas eu vou ver com ele se dá pra funcionar Vou perguntar lá, galera Já já eu volto aí Tá bom Se ele falar não Eu vou respeitar, né Mas tomara que ele fale assim Ele é gente boa O cara foi legal pra mim Recebeu super bem ali Gente bacana pra caramba Deixa eu ir lá ver Aí galera Fui lá atrapalhar o rapaz Trabalhar Ele vai vir aqui funcionar Olha lá, ó Quer ver? Dá uma olhada, pessoal Ó Que motor que é esse? É o parking? É o Q20B? Aí pessoal Tá falando que é o Q20B Será que é? Ó o barulho Ó Rapaz Legal, hein Ó que barulho bonito Bacana, bacana Aí Olha Rapaz O bicho tá com barulho bonito É isso aí, galera Tava faltando só funcionar Agora já viu o ronco do motor Segundo ele é o motorzinho O Q20B Motorzinho em pé Que é o Q20B Toca esse motorzinho aqui, né Ah é E tá vazando bastante mesmo Olha ali, pessoal Ele falou que bateu uma pedrinha na hélice Pessoal Ela fez um furinho aqui, ó Tá vazando bastante Dá uma pomba Dá uma dó, né Mas também Isso aí aqui mesmo Arruma, né Pode abaixar aí Pode abaixar Bom, pessoal É isso aí Obrigado Como é que é o nome do senhor? Olivete Olivete Muito obrigado pelo vídeo aí, tá Por liberar a gente Gravar a caminhonetinha aí É isso aí, galera É Quero agradecer a todos vocês do canal Obrigado pela audiência Pela sua paciência aí É Pedir pra você mais uma vez Você A hora que você se inscrever Ativar o sininho das notificações E deixar seu like Pra fortalecer o canal aí Que o YouTube vai entender Que o seu like Você tá gostando E vai tá passando pra mais pessoas Assistirem aí Beleza E é isso aí, pessoal Um abraço Fiquem com Deus Tudo que é de bom E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Valeu Fui Tchau 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 Tchau